Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sou a Fernanda Ruzvé e convido você, como sempre, a ficar comigo até o final desse vídeo. Se você gostar do nosso bate-papo, inscreve-se no canal, deixe suas dúvidas, sugestões de vídeos e comentários. E não esqueça de deixar aquela curtida. Vamos lá? E a pauta de hoje é respondendo vocês, sim, que há muito tempo vocês vêm me perguntando sobre signos. A influência dos signos, a mediunidade, a espiritualidade, qual é a minha opinião sobre este assunto. Então, começamos pelo seguinte, signos e a espiritualidade, tem algo em comum? Não. Os signos do zodíaco e a espiritualidade. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, nada. Vale lembrar sempre que o espiritismo é uma doutrina ensinada pelos espíritos. O espiritismo vem dos espíritos, não vem do homem. Ao contrário do zodíaco, ao contrário dos signos, que na verdade é um estudo humano. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já não é de hoje que o homem tenta explicar todas as coisas. Todas as coisas que regem o universo. Que os signos têm a sua importância. Gente, eu não estou criticando o zodíaco, quem acredita nos signos. Nada. Acho que tem o seu estudo, acho que tem a sua importância, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Então, quando algumas pessoas tentam explicar a mediunidade pelos signos, por exemplo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E do meu ponto de vista, as pessoas que são muito crentes nos signos, elas cometem um erro com elas mesmas. Por exemplo, eu sou taurina. Para o zodíaco, eu sou uma pessoa que come muito, que gosta de comer. Que se brigar com o namorado, está comendo. Que se for demitido do trabalho, também vai comer. Desconta tudo na comida. Isso não tem nada a ver comigo. Eu gosto de comer porque eu tenho prazer na comida. Eu gosto muito de comida. Muito mesmo. Então, essa característica, de fato, tem a ver comigo. Mas eu não desconto as coisas na comida. Por exemplo, eu não sou a pessoa mais entendida de signo. Eu estou aqui pra falar sobre o espiritismo e a espiritualidade. Como eu sempre digo, não sou autoridade no assunto, mas eu tenho a minha experiência e o meu conhecimento pra compartilhar com vocês. Além do conhecimento do trabalho dos livros. O meu conhecimento do mundo espiritual. As influências espirituais em nossa vida são muito, muito, muito mais intensas do que a dos signos. Aí, quando uma pessoa diz assim, ah, eu sou muito ciumenta, eu sou muito possessiva, eu sou etc. Porque o meu signo é assim. Ele se basta nesse tipo de explicação, entra num conformismo e não muda. Não busca fazer aquilo que o espiritismo diz pra gente buscar uma reforma íntima. Buscar ter mais humildade, buscar ter mais paciência. Eu não sou completamente taurina. Ah, porque daí você tem lua de não sei o que. Porque você tem sol, lua e estrela, hora do nascimento e etc. Legal, acho bonito. Acho bacana, etc. É um conhecimento a mais e a gente não deve renegar. Com toda certeza não. Mas não confundam o espiritismo com o zodíaco. E não comecem a achar e a pensar, como eu já vi, gente. Eu vi pela internet e na minha vida mesmo, assim. Ficarem bitolados na ideia dos signos e achar que toda a parte espiritual, a parte intuitiva, a parte de alma, de cada ser humano, tenha uma explicação no zodíaco. Porque não é verdade. Agora se vocês me perguntarem nesse instante o que Allan Kardec deixou escrito a respeito disso, eu tenho a vaga lembrança de que no livro dos espíritos Allan Kardec fala alguma coisa a respeito de que isso é uma crença popular. Pode me corrigir se eu estiver errada. Como eu estou na correria e eu não vou deixar de gravar, então eu vim gravar e dar essa opinião. Se eu encontrar nos livros de Allan Kardec alguma resposta a respeito do zodíaco, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas eu estou falando isso por vocês porque de todas as consultas, diversas consultas que eu tive com os mentores espirituais, todos eles me dizem a mesma coisa. Zodíaco é um trabalho, é um estudo do ser humano, não é do espírito. Não vem pelo espiritismo. E eu acho sinceramente que às vezes o ser humano precisa ter um pouquinho mais de humildade no sentido, principalmente as pessoas que são ligadas à espiritualidade, espiritualismo, espiritismo e afins. Porque para tudo se quer dar explicação, vamos colocar a mão na consciência. Nós não temos acesso a todas as respostas que os planetas, que as estrelas, que a energia, que o universo, de uma maneira ou de outra nos influencia. Eu não tenho a menor dúvida que sim. Mas agora eu pergunto para vocês, que influência recebe os espíritos desencarnados então? Eles estão no plano espiritual e a gente não tem acesso aos planetas, às luas, sei lá o que, que os influencia. Ainda é uma questão de alma, ainda é uma questão de essência. E de repente isso não acontece do lado de lá. Então se fosse uma, se o zodíaco, do meu ponto de vista, fosse uma autoridade definitiva para definir a sua vida, ficou redundante mais ou menos isso? Então ele definiria não somente a vida de encarnados, mas também a de desencarnados. E isso não procede, não é o que acontece. Além do mais, as características que nós temos na vida, que de repente batem com o signo, com uma lua, com uma coisa ou com outra, na verdade, muito do que a gente tem é herança de vidas passadas, de uma individualidade de alma. A nossa alma é individual. Você é um ser, eu sou outro. Fulano é outro, ciclano é outro. A partir do desencarno, essas almas continuam sendo individuais. Isso é fato. No meu ponto de vista, se você gosta do assunto do zodíaco, se você gosta de signos, encontra nisso, respostas para a sua vida e você se satisfaz com isso, segue em frente, vá. Eu já li muito de signos há muito tempo atrás. Quando, eu acho que foi o primeiro assunto, assim, que abriu um pouco a minha cabeça e que acabou me levando a um aprofundamento. Mas não do zodíaco. Como se eu tivesse começado, porque assim, você tem os signos no jornal. Você tem os signos, antigamente, nas revistinhas de novela, tinha signo no rádio de manhã, dependendo da situação que você estava ouvindo, ou na televisão também passava. E era um assunto que as pessoas gostavam. E ele acaba te levando a um pensamento um pouco mais espiritualizado. Então, de repente, aí é o primeiro passo. Não sou contra o zodíaco, de maneira nenhuma, não estou aqui criticando esse estudo, que eu acho que tem o seu fundamento sim. Só quero deixar claro que o zodíaco não tem nada a ver com o Espiritismo. E essas palavras sequer são minhas. Estou reproduzindo aqui o que Espíritos superiores já me disseram em vários momentos, em várias vezes, que eu mesma já questionei sobre esse assunto. E do qual hoje eu tenho certeza que realmente não dá. Eu acho ainda o seguinte, eu vejo algumas conversas, alguns debates, blogs, vlogs, pela internet, de um modo geral, de pessoas querendo definir a mediunidade de certas pessoas pela influência do seu signo. E isso é uma coisa que não funciona, é uma coisa que não procede, não é assim na prática. Sou prova disso e conheço dezenas de pessoas que são prova disso. E como eu estava dizendo, o ser humano precisa encontrar um pouco mais de humildade, às vezes, para aceitar o quê? Que a gente não dá conta de entender tudo, que não há respostas para tudo. Que a grande resposta deste universo é a gente ter fé no nosso pai e também entender que ele tem os seus segredos. E que nós não estamos evoluídos o suficiente para entender toda essa complexidade. Se até mesmo os assuntos mais profundos de nossa alma, que já foram aí revelados, ao longo do Espiritismo, ainda não foi compreendido por nós, tão pobres, ainda em conhecimento. Por que a gente quer entender além disso? Por que a gente quer encontrar resposta para tanta coisa? É como o ser humano que quer encontrar vida em outros planetas, mas não cuida da sua própria Terra e da sua própria gente. Gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tomara que tenham gostado, enfim. Como eu digo sempre, não estou aqui para agradar ninguém. Sei que algumas pessoas pensam diferente neste assunto, mas eu não faço vídeos para agradar e também não faço vídeos para ganhar visualização. Quando eu falo alguma coisa aqui para vocês, podem ter completa certeza que não é achismo. Eu já pesquisei bastante e tive alguma experiência realmente comprovatória sobre o que eu estou falando. E é isso gente, como sempre, mil beijos em sua alma, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com o nosso grande pai, muita fé nele sempre, que é o que realmente importa. Até o próximo vídeo.